Acho que ficaremos assim, tal como estamos. Não vejo que haja, por parte do Bolsonaro, condições de realizar os seus intentos. Ele sabe disso. Na verdade, ele tenta intimidar, ele tenta paralisar, ele tenta impedir que o Supremo decida. Ele faz aquilo que se chama de ganhar no grito. Ele quer ganhar no grito. Então, ele faz essas ameaças, essas coisas. Mas o Bolsonaro não se notabiliza pela coragem. Ele é um covarde conhecido. Então, ele não vai ter condições de realizar nenhum propósito agora, amanhã, depois da manhã. Ele vai ficar nesse nível de tensão, mas ele nem tem força, nem tem coragem e muito menos competência nesse momento para realizar algum tipo de ruptura. Isso está na cabeça dele? Sim, está. Mas entre os seus objetos e vis-pensamentos. E a realidade concreta há uma distância. Então, não creio que ele consiga realmente, Fábio, agora fazer algo desse tipo. E quando tentar, será derrotado. Esse é meu prognóstico. E aí